No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Conceição apresenta um curso sobre direito do trabalho. O conteúdo abrange direitos de empregado e empregador, formas de contratação e relação de trabalho, meio ambiente saudável, proteção dos mais vulneráveis e provas no direito processual do trabalho também serão abordados. No ar, a aula 5. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Sou Roberto Conceição, professor e advogado, mestre em direito do trabalho pela Universidade Católica de Santo, pós-graduado em direito do trabalho e processo do trabalho, professor também para concursos públicos e também para o exame da ordem. Seja bem-vindo! Vamos lá para a nossa quinta aula. Estamos terminando aqui o nosso curso sobre direitos trabalhistas, o nosso curso Direito do Trabalho. Passamos por vários assuntos. Jornada do Trabalhador. Lá na primeira aula nós trabalhamos o conceito de direito do trabalho, trabalhamos também os princípios do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, o conceito de empregado e empregador. E aí nós caminhamos para a nossa segunda aula. Na nossa segunda aula nós aprendemos sobre contrato de trabalho, aprendemos que o contrato pode ser tácito, o contrato pode ser expresso, verbal, o contrato pode ser também por escrito. Então estudamos sobre os contratos por tempo indeterminado e os contratos por tempo determinado, a saber, o contrato de experiência, o contrato por tempo determinado de certos acontecimentos ou ainda um acúmulo de serviço, a empresa poderá contratar por tempo determinado. Foi uma aula muito interessante. E aí nós seguimos para a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula nós estudamos algo muito interessante que foi o nosso ambiente de trabalho. Vimos na nossa terceira aula sobre a jornada desse trabalhador dentro da empresa, o intervalo para refeição e descanso. Ainda na terceira aula nós vimos os adicionais, adicional de insalubridade, de periculosidade, falamos também do dano existencial, falamos do acidente do trabalho, falamos da doença laborativa. Então foi uma terceira aula muito interessante para a sua vida prática, para você que é estudante, você é advogado iniciante. E nós partimos para a nossa quarta aula. Na quarta aula nós colocamos o pé ali na justiça do trabalho. Embora o nosso curso seja um curso de direito material do trabalho, na quarta aula nós colocamos o pé ali na justiça do trabalho, estudando e analisando quais são os tipos de provas admitidas no direito do trabalho. Vimos aí a prova documental, a prova testemunhal, a prova perencial e também a prova de inspeção judicial. Analisamos também na nossa quarta aula, falamos sobre o ônus da prova. A quem cabe provar na justiça do trabalho, ou seja, aquele que pleiteia o seu direito, a ele incube o ônus da prova. O fato constitutivo do direito é do de quem pleiteia o direito, na verdade ele que tem que provar. E o fato modificativo, o extintivo do direito a quem cabe essa prova. Então nós estudamos ali o ônus da prova e também a distribuição na justiça do trabalho de boa parte dos temas que são questionados ali na justiça do trabalho. Agora estamos encaminhando para o final do nosso curso, a nossa quinta e última aula aqui na TV Justiça no programa Saber Direitos. Vou aproveitar este momento também, se você não assistiu a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, é muito importante que você retorne e assista todas as aulas, porque nosso curso aqui, as aulas se conversam, elas se comunicam e com isso a gente consegue melhorar aí o nosso raciocínio jurídico em relação aos fatos concretos que acontecem aí no dia a dia, sobretudo sobre essa relação de trabalho. Lembrando, é o nosso bordão aqui, você sabe, né? Nosso jargão aqui, você sabe, né? Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. No nosso curso aqui, nós estamos focados no direito do trabalho, do trabalho subordinado. Aquele trabalho que está protegido pela Constituição Federal do artigo 7º, aquele trabalho que está protegido pela CLT, pela lei do Fundo de Garantia, pelas normas regulamentadoras, pelo regulamento da empresa, enfim, toda aquela fontes, fontes do direito do trabalho que nós estudamos lá na nossa primeira aula. Agora aqui, gente, nessa quinta aula, nós vamos trabalhar sobre a proteção. Algumas pessoas, alguns empregados têm certa proteção, uma proteção diferenciada nessa jornada. Nessa relação de emprego, a relação de trabalho subordinado, que é a relação de emprego, nós temos que observar que alguns sujeitos, eles merecem ser destacados porque eles têm uma proteção diferenciada. Porque a Constituição Federal assim entendeu, o legislador, e também algumas regras que algumas convenções ou acordos coletivos acabam trazendo. Bom, o primeiro sujeito que eu quero trazer aqui é o trabalhador menor, o menor de idade. O menor de idade precisa de uma proteção diferenciada pela sua própria condição. Então veja, para você poder entender melhor sobre este assunto, eu indico a leitura do artigo 401 da CLT até o 441 também da CLT, que vai trazer ali vários assuntos de proteção a esse trabalhador menor. Mas nós temos a nossa regra maior, a nossa legislação maior, que é a Constituição Federal. De novo, ele, o artigo 7º da Constituição Federal. E eu já disse para você aqui, se você é um advogado iniciante, se você é um estudante de direito, se você vai prestar um concurso ou vai prestar a prova da ordem, é importante aqui para nós, no Direito do Trabalho, você fazer a leitura do artigo 7º. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quanto mais você puder destrinchar ali o artigo 7º da Constituição Federal, você vai começar a entender. Porque ali é a base, direitos garantidos na Constituição Federal que não podem ser subtraídos. E lá, tem uma informação importante em relação ao trabalho do menor. Olha só, é vedado, atenção, é proibido trabalho do menor que tem menos de 16 anos. Então, olha só, o trabalhador menor que tiver menos de 16 anos, ele está proibido de desenvolver as suas atividades. Exceto, atenção, exceto aquele menor aprendiz. Porque o menor aprendiz, daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, o menor aprendiz, a sua jornada pode começar a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 24 anos, ele pode ser menor aprendiz. Mas, via de regra, o menor só pode começar a desenvolver as suas atividades acima dos 16 anos. Então, o menor de idade, segundo a Constituição Federal, só poderá desenvolver as suas atividades a partir dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 até os 24. Então, o menor, abaixo dos 16 anos, não poderá, essa é a regra, a exceção é o aprendiz. Muito bem. E a partir dos 16 anos, até os 18 anos, ele poderá desenvolver as suas atividades naquele formato de uma atividade aonde o ambiente seja salubre, o ambiente seja um ambiente que não prejudique a sua saúde física e mental. Então, até os 16 anos, nada de trabalho, exceto o aprendiz. Acima dos 16, aí ele pode desenvolver as suas atividades e essas atividades não poderá ser uma atividade insalubre. Essa atividade não poderá ser uma atividade perigosa. Essa atividade tem que ser uma atividade que não ofenda a sua saúde mental e física. Então, a partir dos 16 anos, na prática, ele pode trabalhar em um escritório de advocacia, um escritório financeiro, um escritório de informática. Então, veja, estou falando de ambientes que conseguem abraçar esse menor e que não causam prejuízo à sua saúde. Além disso, além do ambiente ser um ambiente salubre, esse menor, ele não, não poderá desenvolver atividade noturna. Ele não pode trabalhar à noite. Então, todas essas regras que estão ali na Constituição Federal, no artigo 7º, tem como objetivo proteger esse menor. E aí, essa altura, você já deve ter analisado ali, a partir do artigo 401 da CLT, tem vários assuntos interessantes dessa questão da proteção do menor. Mas, algumas coisas eu quero chamar a sua atenção. Este menor, ele pode até firmar recibo de pagamento. O menor pode assinar e pode dar quitação naquele mês que ele recebeu. Ele recebeu o salário, ele recebeu ali a sua bonificação, ele recebeu ali benefícios, enfim. E o colaborador pode assinar. Este empregado pode assinar o recibo de pagamento. No entanto, quando nós falamos de recibo de quitação, o empregado, para dar quitação no contrato de trabalho, para ele quitar, assinar a sua rescisão, se ele é menor de idade, ele vai precisar ali do seu representante, que é seu pai, sua mãe, ou alguém que o represente, para que ele possa dar quitação naquele contrato. Então, o menor, ele pode firmar recibo de pagamento, mas o menor não pode assinar o termo de quitação. É uma informação muito importante. O legislador trouxe, portanto, essa proteção para este menor. Nós temos outras regras de proteção, mas aqui eu tenho como as regras básicas para este menor. Ainda, este menor, quando ele for sair de férias, uma regra nova, não tão nova, né? A regra da Reforma Trabalhista de 2017, que esse menor, ele poderá ter as férias dele fracionadas também. Ele terá prioridade nas férias, quando for as férias escolares. Então, dentro do parcelamento, ou ainda dentro da possibilidade, esse empregado, ele deverá ou poderá sair de férias, de acordo com as férias escolares. Tem que garantir para esse menor também, o direito de ele estar estudando, e também ali, não perder o contato. Esse trabalho não pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento educacional. Importante isso também. Bom, se o menor só pode desenvolver as atividades a partir dos 16 anos, em ambiente saudável, portanto, fica que é vedado o trabalho do menor antes dos 18 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14, ou em atividade que não seja uma atividade insalubre, perigosa e nem noturna, a partir dos 16 anos. Então, entre os 16 e os 18, deve trabalhar ali naquela atividade mais administrativa para não prejudicar a sua saúde. Aí sim, com a maioridade, a partir dos 18 anos, aí segue o rito normal, podendo trabalhar à noite, emprestar trabalho insalubre, perigoso a partir dos 18 anos, porque ele já tem, de certa forma, a sua capacidade plena, civil. Ok? Vamos agora tratar de mais um assunto. Agora nós vamos bater um papo sobre o aprendiz. O aprendiz, ele tem uma lei específica que rege essa atividade. Esse aprendiz, ele vai poder desenvolver as suas atividades, como nós vimos, lá no artigo 7º da Constituição, a partir dos 14 anos de idade. A partir dos 14, ele pode trabalhar para uma empresa na condição de aprendiz. Dos 14 aos 24. Esse contrato, muita atenção, esse contrato do menor que nós tratamos até agora é um contrato por tempo indeterminado. Ok? Um contrato por tempo indeterminado. Já o aprendiz, ele é um contrato específico por tempo determinado. A partir dos 14 até os 24, ele pode estar trabalhando como menor aprendiz. Agora, gente, importante destacar que esse contrato, ele tem que ser um contrato por escrito. Voltamos lá para a nossa segunda aula, quando nós tratamos sobre os contratos por tempo determinado. E nós entendemos que o legislador, a jurisprudência, entende que esses contratos por tempo determinado devem ser contratos por escrito, porque tem uma regra própria e específica que regem esses contratos. é como, por exemplo, o contrato de experiência, como, por exemplo, o contrato por tempo determinado de certos acontecimentos ou quando tem um volume grande de trabalho. Então, a empresa poderá contratar, no caso de experiência, 90 dias, no máximo, não pode ser renovado por mais de 90 dias, ele só pode ser renovado uma única vez e que a soma desses dois períodos não ultrapasse os 90 dias. Por isso, o contrato de experiência, 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30. E o contrato por tempo determinado de certas ocasiões, aumento de atividade, dois anos e não pode ser renovado por mais de dois anos. Ou seja, no máximo dois anos pode ser renovado uma única vez desde que não ultrapasse os dois anos. Percebam que nós temos regras específicas para estes contratos. As condições específicas, quando se pode contratar por tempo determinado, tem uma regra. Qual o prazo por tempo que pode ser estabelecido esse contrato? Uma outra regra. Pode ser renovado esse contrato? Uma outra regra. Por isso que esses contratos devem ser contrato por inscritos. Da mesma forma, o contrato com o aprendiz. O contrato com o aprendiz, por ser um contrato específico com regras próprias, também deve ser por escrito entre 14 e 24 anos. Agora, Roberto, qual o prazo máximo deste contrato? O contrato de aprendiz? Também, gente, o contrato de aprendizagem no máximo dois anos. Podendo ser renovado, mas não pode ultrapassar esses dois anos. Roberto, então dos 14 aos 24, então veja, a ideia é que esse contrato se encerre ali, porque ele é menor aprendiz, menor de idade, se encerraria no máximo com 18 anos. Então, vamos supor que esse empregado ele trabalha ali dos 16 aos 18, então recendiria, recendiria dois anos. Então, ou ele entrou com 15 anos, foi até os 17, renovou mais uma vez, ok, só quando completa 18 anos, ele não poderia mais exercer uma atividade como menor aprendiz, porque ele já teria completado portanto a maioridade. No entanto, quando este jovem ele tem uma necessidade especial, poderá desenvolver ainda o contrato como aprendiz até os 24 anos. É uma proteção de quem tem uma dificuldade ou uma necessidade especial. Então, o legislador resolveu proteger esse trabalhador com essas regrinhas básicas que eu estou trazendo para vocês aqui. Tem mais coisa, mas eu acho que com essa nossa aula aqui breve e básica você vai conseguir entender pelo menos aquilo que é essencial para o seu dia a dia. Muito bem, uma outra questão importante quando eu falo de menor é que contra menor, tanto menor do contrato por tempo indeterminado que nós vimos até agora e o menor aprendiz só começa a contar a prescrição quando ele completa 18 anos, ou seja, com a sua maioridade. Veja só, na aula passada nós falamos que colocamos o pezinho lá na justiça do trabalho, lembra? Colocamos o nosso pezinho lá na justiça do trabalho e a dúvida que surge durante o nosso dia a dia, o nosso labor é eu saio da empresa quanto tempo eu tenho para ingressar com uma medida judicial para pleitear aquilo que não foi pago? Quanto tempo eu tenho? Então imagine você como a pessoa trabalhou para uma determinada empresa durante 10 anos é muito tempo né gente? 10 anos laborando para uma empresa sem vínculo empregatício e quando essa pessoa se dá conta ele é dispensado e fala agora o que eu vou fazer? Ele consulta um advogado e esse advogado fala vamos lá vamos fazer análise prévia se você é considerado empregado faz as perguntas para essa pessoa você tinha horário para entrar? sim você tinha hora para sair? sim você recebia salário? sim é você que prestava serviço e de forma habitual? sim então estamos diante de uma de uma relação de emprego o vínculo que você vai pleitear o ônus da prova é seu ok? ok quanto tempo eu tenho para ingressar com essa medida judicial? quem traz essa resposta para nós é o artigo 7º também da Constituição Federal por isso a importância de você estudar a Constituição Federal porque no artigo 7º da Constituição Federal temos vários direitos do trabalhador e uma das regras que o legislador colocou o poder constituir o constituinte colocou é que nós temos duas prescrições a prescrição quinquenal e a prescrição bienal o que seria essa prescrição prescrições eu preciso ter segurança jurídica ou seja imagine você um empregado trabalhou 10 anos e ele ingressa com uma ação daqui a 4 5 anos já mudou de dono a empresa os herdeiros já assumiram essa empresa talvez a empresa não existe mais então precisa estabelecer um prazo prescricional o que seria esse prazo prescricional? é o prazo que você tem para buscar o seu direito na justiça quando se fala que prescreveu ou seja você perdeu a possibilidade de pretender o seu direito é a perda da pretensão você perdeu a pretensão de buscar os seus direitos na justiça do trabalho a dívida com você ela até vai existir mas você não tem mais a prescrição você não pode mais entrar com a ação prescreveu você perdeu o prazo você perdeu a sua pretensão de buscar o seu direito então do momento que ele sai da empresa abre-se o prazo de dois anos abre-se o prazo de dois anos para ele ingressar com uma ação judicial dessa forma ele trabalhador poderá ingressar com uma ação se tiver dentro do prazo de dois anos e aí quando ele ingressa com a ação ele só vai poder pleitear os últimos cinco anos pois é gente aqui ele tem um prazo de dois anos para poder ingressar com a ação do momento que ele ingressa com a ação vai retroagir cinco anos ele trabalhou dez anos mas ele só pode pleitear os últimos cinco anos portanto quanto tempo eu tenho doutor Roberto para poder ingressar com a medida judicial quando eu saio de uma empresa do momento que você sai da empresa você tem que observar o prazo prescricional quinquenal ou ainda o prazo de dois anos como podemos dizer dois anos para entrar com a ação e cinco anos para retroagir então recapitulando quanto tempo eu tenho para entrar com o processo judicial quando você sai da empresa você tem o prazo de dois anos prescrição bienal dois anos e a prescrição quinquenal retroagem do momento que você entrou com a ação retroagem você só pode cobrar os últimos cinco anos agora olha só que interessante somente começa a correr esse prazo prescricional bienal e quinquenal do menor quando ele completa 18 anos então vamos supor que ele trabalha ali desde os 14 anos sem o registro trabalhou 14 15 anos 16 17 anos trabalhou até os 18 anos quando completou 18 anos ele falou olha vou entrar com a ação o prazo prescricional só começa a correr com 18 anos se ele trabalhou até com 18 então vai fluir o prazo normal agora imagina você que ele trabalhou até os 16 anos se ele trabalhou até os 16 anos e quando ele completou 18 anos ah eu vou entrar com a ação poxa prescreveu já fazem dois anos não não menor de idade não corre prazo prescricional só começa a correr a partir dos 18 anos aí sim você tem dois anos para poder entrar com a ação do momento que você empregado menor de idade completar os 18 anos pois bem essa foi a primeira proteção que nós vimos aqui que é a proteção do menor o menor com contrato para o prazo indeterminado que esse pode desenvolver as suas atividades somente a partir dos 16 não pode trabalhar em ambiente insalubre perigoso e também não pode trabalhar em horário noturno e também estamos agora finalizando com o aprendiz que é a partir dos 14 anos e até os 24 anos de idade falamos falamos das condições dele de trabalho falamos ali das férias falamos do prazo prescricional falamos que ele pode dar quitação no mês de pagamento assinando no recibo mas ele não pode dar quitação no contrato e ainda também mais uma informação importante o aprendiz ele só pode desenvolver as suas atividades durante seis horas de trabalho se ele não tiver o ensino fundamental completo se ele já tiver ele poderá desenvolver as oito horas uma questão importante tanto o menor por prazo indeterminado tem que ter anotação em carteira e o menor aprendiz também tem que ter anotação em carteira e seguir as regras da lei do menor aprendiz agora você não pode confundir o menor aprendiz que o menor aprendiz ele é empregado um trabalhador que é empregado diferentemente do trabalhador estagiário o estagiário é um trabalhador estagiário é um trabalhador mas ele não é empregado nem todo trabalhador é empregado mas todo empregado é um trabalhador então nessa relação de trabalho nós temos muitos que são menores de idade que desenvolvem as suas atividades não com carteira assinada contrato por tempo indeterminado não como o menor aprendiz contrato por tempo determinado mas sim como estagiário quando ele trabalha como estagiário ele não é considerado empregado nós temos uma lei própria que é a lei de estágio e nessa lei de estágio eu tenho que ter alguns requisitos que tem que ser cumprido e por ser uma situação diferenciada esse contrato de estágio ele deve ser um contrato por escrito veja muitas vezes nós observamos processo na justiça do trabalho pedindo a descaracterização do contrato de estágio para um contrato por tempo indeterminado como funcionário como empregado porque a lei diz o seguinte se não cumprir os requisitos da lei de estágio poderá pleitear a descaracterização do contrato de estágio para que seja configurado um contrato por tempo indeterminado como empregado porque o estagiário por ter uma lei própria o estagiário ele não tem salário o estagiário ele tem uma bolsa auxílio ele tem uma pequena remuneração para ajudar ele nas despesas esse trabalhador estagiário que não é empregado que tem uma lei própria ele não segue uma convenção coletiva ele não segue um acordo coletivo ele esse empregado não tem determinada estabilidade ele está ali para complementar os seus estudos ele trabalha desenvolve uma atividade que seja aderente a sua faculdade ao curso que ele está fazendo então ali eu preciso ter um contrato por escrito não vale um contrato tácio tem que ser um contrato por escrito porque eu tenho regras específicas para o estágio não fazendo essa regra o contrato sendo um contrato escrito perde-se a característica do contrato de estágio esse empregado poderá pleitear as horas ou a relação de emprego porque esse estágio estagiário ele vai ter horário para entrar ele tem horário para sair ele até recebe ordens ele até tem subordinação ele está lá todos os dias mas ele não é empregado porque a lei já disse que ele não é empregado tem uma lei própria para isso ok agora se ele nas suas atividades desenvolve ali a atividade e essas atividades não é atividade de estágio está sendo desvirtuado esse estágio não tem nada a ver com trabalho com a escola com a faculdade com a faculdade que ele estuda o curso que ele estuda dessa forma ele poderá preitear o que? o cancelamento a nulidade na verdade desse contrato por estar sendo um estágio que fraudou a legislação não cumpriu com os requisitos da lei e ele pode preitear o vínculo de emprego esse estagiário ele só pode trabalhar seis horas por dia e ele não pode ser tratado como se fosse empregado com exigências de metas absurdas pressão psicológica enfim ele tem que ser tratado como um estudante uma outra questão ainda esse estagiário a lei permite que nos dias em que ele tenha provas ele possa sair ali duas horas mais cedo do estágio para ele poder estudar para que ele possa desenvolver ali as suas atividades fazer a sua prova e não prejudicar porque o estágio não pode prejudicar o andamento acadêmico desse garoto dessa garota desse jovem então olha só quanta coisa interessante dentro desse viés de proteção ao menor bom estamos caminhando aqui na nossa quinta e última aula agora mais um grupo de pessoas que merecem atenção e merece proteção nós vamos falar agora da empregada gestante a empregada gestante pela sua condição que ela está naquela relação de emprego merece uma atenção diferenciada e merece uma proteção o legislador trouxe também uma proteção que está lá no ADCT que é o complemento da Constituição Federal trouxe uma proteção para essa mulher e qual é essa proteção essa proteção nós estamos falando da estabilidade de emprego algumas pessoas que estão em certas situações merecem uma proteção diferenciada e assim o legislador trouxe com o objetivo de se evitar principalmente isso se evitar a perseguição por parte do empregador então imagine você que a mulher está ali trabalhando desenvolvendo as suas atividades e ela é surpreendida com uma boa notícia há muito tempo ela e o esposo estão buscando ali a gravidez e ela desenvolvendo sempre as suas atividades com muita dedicação muito esforço essa gestão essa mulher acaba engravidando e do momento que ela engravida o empregador observa e pensa agora ela vai começar a pedir afastamento vai começar a ir no médico vai começar a fazer entre aspas aquele corpio mole poxa perdi produtividade perdi uma excelente empregada e ali de repente começa até essa empregada a sofrer uma certa perseguição em relação àquele estado gravítico dela diante disso o legislador entregou para essa gestante uma proteção para que ela tenha a tranquilidade que ela não será dispensada desde o conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto então muita atenção aqui Roberto quanto tempo tem de estabilidade a gestante a gestante ela tem estabilidade no emprego o emprego dela está protegido desde o momento do conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto olha só a legislação diz e a corroborando também a súmula 244 se não me engano do TST que o que importa neste momento é o conhecimento do estado gravítico pela mãe pela gestante e o que que seria isso ela vai ter o conhecimento do estado gravítico de quanto tempo ela está grávida com o ultrassom o ultrassom traz ali a data aproximada que ela está gestante quando a mulher vai fazer o ultrassom sai o resultado diz olha você está gestante de duas semanas de três semanas de quatro semanas cinco semanas enfim e vai ali periodicamente ela fazendo o seu ultrassom o conhecimento do estado gravítico é do momento portanto que ela tem esse exame e ela tem o conhecimento desde quando ela está gestante neste momento lá atrás há duas semanas atrás ou há dez semanas atrás enfim diante daquele resultado que é o conhecimento do estado gravítico não quando ela soube não quando ela informou a empresa não quando ela informou o RH informou o seu patrão informou a gerência não é aí que começa a contar a estabilidade começa a contar com o conhecimento do estado gravítico aquela data do ultrassom e ali começou a estabilidade a proteção dessa empregada desde este conhecimento até cinco meses após o parto desde o conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto essa empregada tem o seu emprego protegido por lei não podendo ser dispensada bom e se a empresa dispensa essa colaboradora a empresa dispensa essa empregada e essa empregada grávida o que ela pode fazer qual é a atitude que ela pode tomar ela vai procurar o advogado e vai dizer para o advogado doutor eu estou grávida e a empresa me dispensou e mandou embora esse advogado vai orientar ela a ingressar com uma ação judicial pleiteando ali a reintegração porque ela não pode ser dispensada de forma arbitrária e se a empresa não reintegrar ela terá direito a uma indenização de todo o período que ela tem estabilidade que não foi respeitado todo o período que não foi respeitado da sua estabilidade agora muita atenção aqui nessa informação a gestante ela tem a proteção a lei protege se ela for dispensada antes se ela for dispensada no estado gravítico e ingressar com uma ação o juiz determinará a reintegração prova documental como nós dissemos estamos com um pezinho lá na justiça do trabalho prova documental ultrassom declaração do médico a prova documental já é o suficiente para isso só abrindo parênteses tem provas que só pode ser documental por exemplo a prova de uma gestação tem que ser documental a prova que a empresa fez o pagamento prova documental ok então neste caso a prova tem que ser uma prova documental o exame declaração do médico que ela está grávida de tantas semanas se isso bateu a empresa dispensou ela mandou ela embora no período que ela estava gestante o juiz então liminarmente mandará reintegrar essa trabalhadora sob pena se não houver a reintegração a empresa ser compelida a pagar toda a indenização do período que faltava de estabilidade ainda nesse viés dessa proteção muita atenção porque ela tem a proteção desse emprego desse trabalho à medida que ela desenvolver as suas atividades como vem sendo desenvolvida agora imagine você que essa trabalhadora está feliz da vida por conta da sua proteção de emprego e ela começa a aprontar dentro da empresa lembre-se o 482 é aquele artigo que se o empregado não observar e praticar aquelas ações a empresa poderá punir tanto com advertência suspensão até a justa causa essa trabalhadora começa a abusar dentro da empresa e ali de repente ela furta a empresa ou ofende um colega ou ofende o trabalhador a empresa começa a fazer aquele corpo mole não quer mais trabalhar chega atrasada falta de forma injustificada então quando ela dá justo motivo ela está saindo de baixo da proteção está dizendo eu não quero mais essa proteção então é possível que a empresa rescinda o contrato por justa causa ok por justa causa olha que interessante isso né gente então a gestante ela poderá ser dispensada por justo motivo por justa causa agora a pergunta que me fazem sempre é assim é a seguinte Roberto mas ela não foi registrada não teve anotação em carteira ela trabalhou durante esse período sem registro e quando ela ficou grávida o patrão mandou ela embora olha só mesmo que ela trabalhou sem registro ela merece sim essa proteção é claro que aí nós temos que fazer a prova do vínculo que ela realmente era considerada empregada faz a prova do vínculo e aí vão vir outros direitos se ela foi mandada embora sem justa causa faz a prova do vínculo vai vir outros direitos que ela vai poder pleitear como hora extra ambiente insalubre enfim e mais eliminar para reintegrar sob pena de ter que indenizar Roberto você me falou do contrato por tempo determinado contrato de experiência agora como fica a gestante que foi contratada por tempo determinado sabendo quando começa e quando termina como vai ficar agora essa situação se ela engravidar neste processo durante esse lapso temporal do contrato por tempo determinado ela também tem a estabilidade dentro do contrato de experiência a empresa não pode dispensá-la por conta de um contrato por tempo determinado o que que acontece terminou o contrato vai ficar ali todo aquele período de estabilidade próximo do termo do contrato na verdade próximo do termo de contrato fica todo aquele período de estabilidade depois quando voltar da estabilidade falando de contrato aí sim rescindiria o contrato mas durante aquele período ela está protegida por lei não pode haver a dispensa desta empregada sempre reforçando é do conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto uma outra informação importante também é que se essa trabalhadora desenvolver as suas atividades em ambiente perigoso insalubre que vai causar um prejuízo para ela e para o bebê ela deverá ser afastada desse ambiente perigoso desse ambiente insalubre que vai causar ali um prejuízo à sua saúde e à saúde do bebê pensando nessa proteção o legislador disse o seguinte olha se for um ambiente que vai causar um prejuízo deverá ser afastada desenvolver outra atividade que não seja uma atividade agressiva à saúde dela e nem a saúde do bebê olha só gente quanta coisa interessante aqui quando nós falamos de proteção da gestante e o que você não pode confundir é a estabilidade desde o conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto com a licença maternidade a primeira situação que eu estou trazendo aqui é de proteção no ambiente da empresa já quando nós falamos da licença maternidade é o direito que ela tem de se afastar por 120 dias e aí a empresa quem vai pagar na verdade esse salário ou essa remuneração é o NSS a empresa faz o pagamento para a empregada que está afastada agora por licença maternidade é um outro instituto licença maternidade ela se afasta a empresa continua pagando esse salário e a empresa abate lá da guia do NSS portanto quem paga é a previdência então ela tem direito de se afastar quatro meses que nós chamamos de licença maternidade em alguns casos algumas empresas conhecidas como empresas cidadã elas aderem a esse programa e aí a empregada irá desenvolver as suas atividades até o momento que o médico determinar que ela se afaste para receber o bebê e aí ela continua com a proteção até cinco meses após o parto mas aí ela se afasta por quatro meses neste afastamento de quatro meses ela recebe o auxílio maternidade a empresa faz o pagamento e desconta lá da guia do INSS ou guia da previdência então não confunda direito direito à instabilidade direito à licença maternidade de 120 dias podendo ser prorrogado por mais 60 dias totalizando ali 180 dias 120 dias mais 60 180 dias quando a empresa adere ao programa Empresa Cidadã olha só gente quanta coisa nós estamos estudando aqui legais interessantes sobre os direitos do menor agora o direito da gestante olha só gente ainda dentro do viés da gestante nós temos o seguinte sabemos que ela pode ser demitida por justa causa mas vamos supor e sabemos que ela pode ser engravidada no período de experiência que ela também terá a estabilidade agora imagine você que a empresa dispensa essa colaboradora essa empregada dispensa a empregada aí a pergunta é se a empresa dispensa a empregada no curso do aviso prévio ela acaba engravidando de novo a empresa dispensa a empregada e no curso do aviso prévio trabalhado ela acaba engravidando ou ainda a empresa dispensa a empregada entrega para ela um aviso prévio e indenizado aquele básico de 30 dias básico nem vamos entrar na seara do aviso prévio que tem algumas regrinhas importantes lá mas vamos ter aqui o aviso prévio básico de 30 dias a empresa dispensa ela e dá o aviso prévio ou trabalhado ou indenizado e durante este período ela acaba engravidando como fica essa situação quando a empresa dispensa a gestante a mulher no período do aviso prévio ali ela engravida ela tem direito à estabilidade Roberto mas a empresa já não entregou para ela o aviso prévio pois é mas o aviso prévio projeta o contrato de trabalho quando o empregador avisa este empregado que ele está sendo demitido ela entrega para ele o aviso prévio ou trabalhado ou indenizado ainda que ele não esteja mais lá na empresa o aviso prévio foi indenizado ele se afastou da empresa aviso prévio indenizado quando ele saiu a empresa deu o aviso prévio e disse olha em 10 dias eu vou te pagar só que o término do aviso prévio é onde vai ser a data que vai ser constada na CTPS na baixa da carteira de trabalho porque o contrato efetivamente se encerra com o término do aviso prévio então a nossa jura explodência entende o seguinte diz o seguinte o aviso prévio projeta o contrato Roberto então você está me dizendo a pessoa ama demais trabalhar naquela empresa ela adora trabalhar naquela empresa ela foi demitida e o aviso prévio dela é de 30 dias e pegou justamente em um período que ela pode engravidar eu digo sempre para os meus alunos ela chega em casa e conversa com o marido e diz olha fui dispensada mas eu assisti uma aula que o aviso prévio projeta o contrato vamos engravidar e ali ela engravida naquele período simplesmente ela vai ali no médico tem ali o seu ultrassom o conhecimento do estado gravítico que vai sair a data exatamente ali dentro do período do aviso prévio ela retorna para a empresa e diz olha gestação estou grávida sei que tem estabilidade desde o conhecimento do estado gravítico até 5 meses após o parto ali ela terá que ser reintegrada terá que voltar para a empresa se a empresa não o quiser não, não seja foi dispensada segue o baile busque os seus direitos e ela buscar na justiça ela certamente ganhará porque ela vai ter uma prova documental que do momento do conhecimento do estado gravítico ela estava dentro do curso do aviso prévio ou está trabalhando ou no curso do aviso prévio seja trabalhado ou indenizado terá direito a reintegração terá direito a estabilidade desde o conhecimento do estado gravítico até 5 meses após o parto bacana vamos continuar aqui vamos tem mais pessoas que precisam de proteção da relação de emprego tem e nós vamos ver agora o nosso próximo sujeito da relação de emprego que merece ali uma proteção especial nós estamos falando aqui do dirigente sindical o dirigente sindical ele está ali trabalhando para a empresa para uma determinada empresa e ele desenvolvendo as suas atividades quando de repente ele recebe um convite para participar de uma eleição quando ele participa daquela eleição para surpresa ele vence aquela eleição e ele se torna um diretor sindical um dirigente sindical faz parte ali da diretoria do sindicato outros fazem parte do conselho outros são suplentes mas enfim sendo o diretor principal sendo dirigente suplente participando do conselho fiscal o que importa é que ali ele entrou no sindicato e o legislador também pensando em proteger esse dirigente sindical para ele não sofrer perseguição porque agora ele é dirigente sindical para os empregados o sindicato dos empregados está representando ali a categoria dos empregados ele está ali agora trabalhando o sindicato em favor da categoria ele vai se afastar das suas atividades da empresa e a empresa poderia ali perseguir ele então diante disso o legislador também entregou uma proteção para ele olha só se você ganhar a eleição até um ano após o término do seu mandato você tem direito a estabilidade é a famosa estabilidade do dirigente sindical então falamos do menor falamos da mulher grávida e agora o diretor o dirigente sindical tanto ele o suplêndice e aquele ex-conselheiro eles têm estabilidade até um ano após o término do seu mandato mas parou por aí não nós temos mais um sujeito dessa relação de emprego que também merece uma atenção por conta da sua condição nós estamos falando aí do cipeiro é aquele que participa da CIPA olha que interessante quem participa da CIPA é aquele empregado que está ali elaborando as suas atividades e aí nós temos ali a eleição da CIPA o presidente é aquele que a empresa indica o vice-presidente da CIPA é aquele que é eleito pelos colaboradores então neste caso o legislador entregou também uma proteção para o vice-presidente da CIPA ele também não pode ser dispensado desde do momento da eleição da sua vitória durante o seu mandato até um ano após do término do mandato ele está protegido ele não poderá ser dispensado essa é uma regrinha básica agora muita atenção aqui isso costuma cair em prova do exame costuma cair também em concursos porque essa regra se estende no caso do sindicato para os suplentes no caso da CIPA os suplentes não tem essa estabilidade e nem o presidente quem vai ter estabilidade é o vice-presidente o vice-presidente tem estabilidade agora existe algo muito subjetivo mas enfim existe que ele poderá ser demitido caso a empresa comprove por questões financeiras estrutural que não vai mais alocar aquele vice-presidente por questão estrutural enfim mas isso é algo muito pontual e que tem que ser analisado com muita cautela a regra é que ele só pode ser dispensado aliás não só ele ele o dirigente sindical e a a gestante eles só poderão ser dispensados por justo motivo porque o dirigente também o dirigente sindical também poderá ser demitido por justa causa né e o CIPA o vice-presidente também poderá ser demitido por justa causa agora gente uma coisa importante aqui no caso do dirigente sindical todas aquelas pessoas que trabalham que foram eleitas que tem estabilidade os diretores os suplentes os o é o conselho fiscal eles poderão ser demitido por justa causa mas aí olha só que interessante a empresa tem que abrir o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave inquérito judicial para apuração de falta grave tanto a empregada doméstica a empregada doméstica a empregada gestante ela poderá ser demitida por justa causa mas o dirigente sindical precisa desse inquérito judicial para apuração dessa falta grave na justiça a empresa tem que ingressar com uma ação judicial para apurar aquele ato que o dirigente sindical porque embora seja dirigente está vinculado ali com a empresa e com isso a empresa terá que entrar com esse processo judicial olha só que interessante em relação às provas vão ser juntadas aquelas provas documentais testemunhais periciais as provas ora admitidas em direito a empresa que tem que provar é o ônus da prova da empresa aí cuidado porque enquanto no rito sumaríssimo nós estamos falando de duas testemunhas no rito ordinário três testemunhas agora para apuração de falta grave nós estamos falando de seis testemunhas uma regrinha importante para você ficar atento caso você vá prestar alguma prova de concurso prova de exame da ordem enfim com isso gente chegamos ao final aqui do nosso curso da nossa aula de número 5 espero que você tenha aprendido espero que você tenha conseguido construir esse raciocínio da linha do tempo da jornada do trabalhador e agora para fechar com chave de ouro a nossa aula vamos para o nosso último quiz com a reforma trabalhista de 2017 o princípio da proteção apenas será aplicado para os menores de idade para as mulheres grávidas para aqueles com necessidades especiais ou ainda todas as alternativas estão corretas e fazem parte de um rol exemplificativo nós temos portanto a letra D aí com a reforma trabalhista ampliou essa proteção e nós temos a proteção para o menor nós temos a proteção para a gestante nós temos a proteção para os mais vulneráveis muito obrigado e nós nos vemos no nosso próximo curso tchau tchau quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça ou pode rever as aulas te A CIDADE NO BRASIL